Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui, voltamos com a nossa câmera com áudio ruim. Essa câmera tem uma resolução maravilhosa. Ó, estamos testando todas as imagens pra vocês, tá galera? Não, imagem não é o problema. É verdade. O problema é que eu tô com essa... Olha só, deixa eu blingando lá. Eu tô com essa câmera aqui, que ela tem uma imagem excelente. Ela é uma 4K, que roda a 60 pixels e 4K e mais, é um Full HD. Porém, o grande problema dela é o que vocês estão ouvindo aí, que é o áudio. Ainda mais que tá ventando aqui, fica mais complicado o áudio. Mas aí ela tem a caixinha. Não, mas a caixinha abafa mais ainda. O áudio dela é abafado, entendeu? Então, fica mais complicado de poder gravar pra vocês. E eu tô usando aqui uma parafernalha aqui. Então, eu tô botando o microfone aqui embaixo na pochete. Aí, os sininhos estão balançando ali atrás, né? Os balangandãs da pochete. Os zippers. E eu não sei como é que vai ficar esses áudios, né? Vamos tentar. Não sei como é que ficou. Não sei como que ficou o final dele. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra poder falar com vocês sobre o furacão Irma. Que, inclusive, alguns amigos pediram, né? Pra poder a gente comentar. Porque a gente também mora aqui no Caribe. E ele passou aqui bem próximo. E alguns amigos estão perguntando qual foi a influência dele aqui em Panamá. Bem, aqui em Panamá já chove no normal. Porém, não venta tanto. Aqui não venta como, por exemplo, em Araruama, aí no Rio de Janeiro. Aqui já venta bem menos. Agora, como o Panamá está numa posição geográfica muito favorável. E antes de eu vir pra cá, pro Panamá, a gente se mudar, eu que sou muito cagão com esse negócio de catástrofes naturais. Vulcão, furacão, maremoto, terremoto, essas porqueiras todas aí. Eu estudei muito essa parte aqui, pra ver qual a influência que tinha em Panamá com relação aos fenômenos. Ah, não vai pegar táxi, não. Eu vou pegar táxi. O táxi, como é que eu vou pegar um táxi, se eu... Aqui a passagem, ela é 40 centavos. Eu vou pegar táxi, né? Não, não tem que ficar disso. Então, eu... Um momentinho. Bem, é... Voltando ao início de tudo. Não é premonição, vocês não estão vendo o replay, não. Nós tivemos que voltar em casa, porque vocês viram, né? O Fernando deixou aí... Quando eu falo com vocês, gente, que aqui em Panamá a coisa é levada a sério, não é mentira, não. A coisa aqui é levada a sério. A policial aqui é policial. E eu indo pro ponto de ônibus agora... São 2h30 da tarde. 3h30, meu amor. Já 3h30, né? Já 3h30? Eu indo pro ponto de ônibus, o Lince passou por mim de novo e me parou de novo. Aí eu perguntei. Aí eu tive que perguntar a eles, né? Inclusive, a conversa tá aqui. A gente gravou a conversa, mas eu não vou colocar a conversa, porque eu não vou dar esse mole pro azar, né? Não, e agora olha isso, gente. Antes de sair de casa, eu falei, Leandro, pega meu passaporte. O Leandro pegou meu passaporte, colocou em cima do armário. Aí na hora que eles pediram sua cédula, eu... Mas aí não tem problema, porque... É, o bom que foi aqui perto. Não, nem por isso também, não. Não tem problema, não, porque a minha cédula vale pra mim e pra ela. Isso é. Eu, quando eles pedem alguma coisa, alguma documentação, eu já mostro logo a minha cédula de residência permanente. Que aí já acaba com problema. Eles já ligam lá pro chupa central. A central verifica meus dados. Já tô fechado lá, né? Porque me fecharam na primeira vez. Então me fecharam na segunda agora. E eu tava falando com o Beran, que eu agradeci eles de novo. Eles entenderam, né? Pediu desculpa lá pelo transtorno e tal. Falou, não, não, tranquilo, tranquilo. Eu falei, não vou buscar lá em casa a... Não, 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 tranquilo, não precisa não. Não necessita, não necessita. Aí me deram a documentação. Expliquei que eu tava... Me perguntou, eu vi com a câmera na mão, né? Me perguntou o que eu tava fazendo. Falei, ó, nós somos youtubers brasileiros. Estamos gravando aqui o nosso dia a dia aqui em Panamá. E o que eles... Pelo que eles me param? Porque a maioria dos trambiqueiros que existem aqui em Panamá são deficientes, se passam por deficientes físicos. Entendeu? Então, quando eles veem a minha bengala, eles pensam que eu sou um dos trambiqueiros. Aí, pô, é bem óbvio, né, que eles vão parar pra poder saber. Se esse aí já é um padrão, eu sou um alvo iminente. Eu sou um alvo compensatório, né? E eu não aparento no deparamento. E... Eu sim, eu sim, por isso eu pareço. Eles perguntam. Não, eu acho que não é porque ela se aparenta, parece a física. Eu acho que... Eu tava até falando porque eu tinha esquecido que eu tava falando. Ah, do curacão Irma. Depois continua. Eu acho que é mais porque... Geralmente, quem vem acompanhando... Acompanhando... Quem casa, né? É mulher. É mulher com homem panamém. Ou é homem com mulher panamém. O homem vem pra cá, encontra uma panamém, se encanta e casa. Geralmente é isso. Mas... É... Dessa vez, eu... Eu... Tô parado de novo, né? Por causa dessa situação. E eu até perguntei a ele. Eu falei, não, pô, vem cá, por causa de que que é isso? É porque... Eu aparento ser hindu, né? Porque eles dizem que eu pareço com um indiano aqui. Como eu já falei com vocês. É por causa da minha tatuagem? É por causa de que? Não sei. Não, é por causa da sua bengala. Por causa dessa situação que eu falei com vocês. Que eles... Que eles... Já sabem que os trambiqueiros usam bengala pra poder se disfarçar, né? Pra poder não chamar a atenção. E é como eu tava falando. Eu acho isso ótimo. Até porque... Eu já tenho uma... Já tem... Deixa eu botar aqui pra luz aqui. Até porque eu já tenho... Eu já fico visado, né? Já sei... Já fico conhecido. Então, um lixo passa pra outro e fala... Não, esse é militar. Esse é militar. Esse é da casa, tranquilo. E aí eu não preciso me preocupar tanto. Então, já sei que... Já vão saber que eu sou militar... É... É... Descapacitado, né? E tudo mais. Mas voltando pro Irma. Vou trocar a mão aqui. Aí o pessoal fala... Como eu tava falando com vocês antes do... Dos policiais chegarem. O... Furacão Irma. Furacão Irma. O Panamá, ele tem um posicionamento geográfico muito favorável a qualquer tipo de problema. E antes de eu vir pra cá, eu fiz uma pesquisa muito forte... Oi? Tô de olho aqui, ó. Eu fiz uma pesquisa muito forte sobre o Panamá. E... Vi lá os relatórios de vulcão, erupção, terremoto, maremoto, furacão e tudo mais. E aqui não tem histórico disso, entendeu? Aqui não tem esse histórico de... De tanto problema assim, meteorológico. Aqui chove muito, como eu falei com vocês. E cai trovoada, né? Então, pros amigos que estiverem preocupados aí com a gente, porque... Pra gente passar por aqui ou indo aqui pro Caribe. Não tem nenhum problema, aqui só choveu mesmo, o cotidiano normal. Aqui não teve nenhuma alteração além disso. E muito raio, né? E agora ainda mais que eu descobri que aqui cai muito raio forte, que a gente vive no meio das guindias. Essas torres de energia elétrica que são... Aqui não dá pra ver não, porque não tem nenhuma aqui próxima. Mas depois eu mostro pra vocês. Eu acho que até no vídeo aí mesmo, no espanto da nossa imagem que a gente passa na rua, aparece. E aí, pelo fato de ter as guindias, elas atraem raio. Mas não tem problema algum, porque esses raios, ele... Ele vai direto pra guindia, entendeu? Ele não vai pra... Ele não vai pra cima da gente. Até ontem, a gente tava ali, olhando ali o chinozinho. Então, aquilo ali é um chino. É o nosso ponto de ônibus. Ontem a gente chegou lá de Panamá, de Santiago. E a gente tava sentado ali, né? E tava chovendo e relanteando muito. Aí, eu falei com o Verônica, que tinha uma guindia na frente. E eu falei com ela, ó. Só não olha pra... Não fica olhando pra guindia, porque com certeza vai bater raio ali. Vai causar um brilho muito grande e pode afetar o nosso olho. Então, só fica esperta com barulho, que vai cair com certeza. E passou o quê? Uns três minutos, filho? Uns três minutos, mais ou menos, BAM! Caiu um raio na guindia. É com um porradão, um brilho danado, a gente sentado ali, o quê? Você vê? Cerca de trinta metros. Entendeu? Peraí que o ônibus tá vindo. Segura a onda aí. Oi! Rapaz! Ó! Olha o banquete. Olha aqui, olha a mensagem que acabou de chegar. Lê isso, lê alto. Estou louca para provar o hambúrguer dos brasileiros. Ó, antes de qualquer coisa, dei um clube nisso aqui, ó. É isso, hein, clube! Mona tá com o rovinho, é isso mesmo? Mona largou o cabecado e pegou um novinho na rua. Tá ligado na rua aí. Cabelinho cortadinho. Eu tô até com vergonha, tô com barbudo de bombiche aqui, ó. Rapaz, ó. Não, mas eu até já achei isso. Não, e depois vamos entrar naquele assunto dos polícias aí que a gente não acabou ainda não, hein. A gente parou no caminho com o cabelo, mas vamos entrar. Ó, olha o baldinho que a gente conseguiu achar lá no... Ah, você já mostrou no vídeo não, né? Não, eu fiz vídeo. Ah, não sei. Estão fazendo agora. Isso aqui é uma promoção que teve, né? Você comprava dois engradadozinhos de corona e ganhava um baldinhozinho. Eu olhei o baldinho. O principal, né? Eu disse aí. Isso. Aí eu passei no caixa, né? Aí a mulher perguntou para o rapaz que pacota lá. Isso aqui é, dá promoção, isso aqui é tal. Aí eu, promoção. Ah, é um... Ah, são dois datados. Como é que é essa promoção? Ah, você compra dois e ganha um baldinho. Só que falou, qual o nome que dá aquele baldinho? Cobetaço. Cobetaço. Esse negócio aí, né? O que é cobetarço? É aquele lá? Aquele baldinho. Ah, então, pera, rapidinho. Momento. Momento. Aí eu fui lá. Pegou o outro lá. Ah, pô. Exato. Só para a promoção, né? Verônica nem sabia o que é tudo. Verônica olhou, ela olhou assim. Isso aqui. Eu vou levar isso aqui para você, filha, para você. É um baldinho. É um baldinho. É brincadeira, não é? Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos assentar. E aqui, traz um pratinho para botar peperoni. Peperoni para a gente no Brasil o quê? Salami ou não? Peperoni. É peperoni, mas no Brasil é muito pizza. Pizza de peperoni. Tem no Brasil? Está aí, tem peperoni. Mas é muito diferente, porque ela só rola com arame, né? É italiana, é um salami, é um menininho italiano. Ó, essa câmera aqui, o áudio dela é uma merda. Arame, hein? Não é aquela que você tentou gravar o negócio lá? É. Ó, isso daqui é peperoni, galera. Ó, ó. Peperoni. Peperoni. E ela vai vir passar uma semana aqui com a gente. Vai vir domingo, embora domingo. Então, segunda-feira vai ter aqui o encontro do Brazuca. Aqui vai ter brasileiro. E a gente está gravando aqui o encontro lá no Cairron, quarta-feira. É, é mesmo. É legal, tá vendo? Vou bater a foto aqui. A gente pode ter uma sabiana, né? Com certeza, gente. Claro. Pegar um paninho aqui. É, segunda-feira aqui, né? A gente faz essa brincadeirinhazinha. Eu... O som deve estar uma porcaria, né? Essa câmera não tem o som. Não estou falando que é daqui, porque o som deve estar uma porcaria. Mas não tem fome de fugir seu que bacon? É, eu sei. Eu nem vou fazer aquilo ali então. É, depois de um monte de coisa. O linguiçinha é frita e quase comprou linguiça, né? Eu? A gente vai comprar linguiça. Não é pra você? Compra linguiça. Você vai... O país comprou linguiça. Eu estava falando aqui que quase comprou linguiça também. Cara, o som da câmera, 30 graus, ele é 5.1. É aquele que você bota o áudio, tem 5 áudios. Aí durante esse cabelo, você trabalha com 5 áudios, né? Ela reclama toda a vida. Eu falei o quê com ela? Eu ia gravar com essa aqui. Você vai ver como é que é essa imagem aqui, dessa câmera? A imagem é um espetáculo. É uma imagem, assim, absurda de linda. Só que o problema é o áudio, né? Eu não sei o que você acha que essa câmera tem defeito. Ai, sim, né? É... Ai, gente, por favor. E olha, meu sobrinho está pedindo para mostrar a vocês. Olha o tamanho da criança. Ai! Olha o tamanho. Vamos experimentar a nova Panamá Ártica. Brasileiros tomando Panamá Ártica. Se tiver assincronada, tem como que fica no transparente, aí já passa. Eu tenho o meu casaco, né? Porque, sendo que aqui é frio, eu sou frio. Não, vou ter demorado, eu vou chegar cedo, é 20 que cedo, depois para 8 horas da manhã. É porque da cabeça é coisa contrária, né? Eu fiz a comida do Lucas primeiro. Se eu vou usar. Eu fiz a comida do Lucas primeiro, porque aquele dia eu vou fazer a comida do Lucas quando cheguei em casa. Você falou que se o cara do Ceviche passar, ela traz para você. Mas fala para quem criou o patão, hein? Para poder render a semana toda. Meu Deus do céu, Leandro. Rapaz, mas que que... Seja um pouco, vai deixar aqui mesmo... Não, isso aí é botar no prato e quando tiver ali, isso não pode ir para a gente, pode botar no prato. Ah, sim, ah, então vem para o pessoal aqui. Se vir como queira. Tá, então... Então, eu vou contar a história de novo, resumir, porque o Sandro não sabe da história. Eu só contei para ele por telefone ali rapidinho e falei, ó, tomei uma dura de novo. Aí ele ficou ciente do nome sobre a história. E o Mona não sabe. E o Mona não sabe da história ainda, né? A segunda dura que eu tomei em uma semana. Segunda vez os policiais pararam, Leandro. Então... Não, se liga na história. Estava o Everon, que aqui, como vocês viram, né? Ele não sabe se não sabe a história agora. Está indo aqui gravando para falar sobre o furacão Irma, que passou aqui no Caribe e tal. E aí, muitos amigos me perguntaram tanto de tudo, hein, Leandro? Você está no Caribe? Passou no Panamá também e tal. E aí eu fui esclarecer, gravando para eu esclarecer para o pessoal que não, teve problema nenhum aqui. Que o Panamá, ele tem uma geografia muito favorável para a gente. E antes de eu vir para cá morar aqui, eu como sou muito cagão com esses fenômenos naturais, né? Furacão, furacão, tupão, terremoto, maremoto, vulcão. Aí eu primeiro analisei, sei lá, os últimos 100 anos do país, o histórico. Eu fui em sites importantes, sites renomados do país, do mundo para poder ver como é que era o histórico de terremoto aqui. E eu vi que não tinha problema nenhum. Aí, a gente está gravando, né? Inclusive, está na gravação, o policial chegando para o pessoal da gente, que estava com essa câmera aqui. Se você estivesse com 40, 60, daria para ver os policiais chegando, né? Mas estava com essa câmera aqui. Aí, deixa eu ver se está gravando. Está gravando ainda. Aí, sei lá, se a bateria acabou, né? Deixa eu ver quanto tem. Não, tem três pontos, está cheirinha. Aí, a gente chegou aqui na frente no chino, estava vindo o link em direção à Italaia, a Italaia, aí ele foi e encostou atrás da gente. É você e Verão? Não, nesse chino não. Nesse chino aqui. Eu saindo assim, gravando, gravando com a muleta, né? Andando e tal, gravando com a mão, vendo a muleta e vendo a muleta do outro lado. A gente passando, eu, pô, não devo nada para ninguém, eu passando na minha, na boa, né? Deixa eu fechar a visão aqui. O moleque bota a visão alto. Abaixa o link, por favor, lá. Você tem que passar o link, pô. Queria ter que ser assim, burro velho, rapaz, pô. Fala uma, duas, três vezes e o couro tem que comer. Aí, encostando, o policial parou, né? Aí, passando assim, me cutucou, lembra, lembra? Aí, vocês vão ver, já deve ter visto na imagem aí o policial. Aí, a gente foi, paramos lá, né? Fomos falar com os caras, pedindo a documentação. Eles chamaram? É. Para atrás de mim, chamaram, pedir a documentação. Eu já estou, já me acostumei com a rapaziada, né? Opa, tudo bem, beleza e tal. Agora, assim, e interessante, né? Ficou gravando. Eu pensei que eu tinha parado a câmera, mas não parei. Só que aí, ele deu informações ali. Depois que eu me apresentei como militar e tal, ele deu informações que eram sigilosas. A que eu posso falar, né? Que creio que seja permitido falar que não tem problema nenhum. É que eles estão, o principal... Eu tenho interesse. Eu falei, poxa, por que que já me pararam duas vezes? Não, não, não. Eu falei, poxa, por que que me pararam duas vezes já? Eu tenho alguma coisa especial? É minha tatuagem? É minha cara de hindu e tal? Não, não. Só bengala. Ele falou, como é que é bengala? É... Bastão. Bastão. Subastão. Aí, ele falou, explicou que aqui, meliante, pessoas que estão vindo ilegal, estão usando essa artimanha, esse macete de inválido, para poder não chamar atenção. Porque, em geral, as pessoas não se ligam muito para quem é inválido. Mas, a polícia está ligada. Então, se tiver algum malandrinho de plantão aí, que... E tem outras coisas que eles me falaram também, que eu não posso explanar. Que são táticas que eles estão usando aqui, para poder pegar vagabundo. Para poder chegar em cima dos vagabundos. Aí, ele vira para mim, sua cédula. Eu estou da prosa, marido, me dá a cédula. Cadê? Eu não faço a parte. Eu peguei. Eu olhei para a cara dele, eu estou em casa. Eu vou buscar, não, eu necessito, eu não necessito, eu vou passar. Por que ele falou que não precisava? Porque ele já viu na minha provisória, que eu falei, Peraí, você pode confirmar que na minha identidade provisória, tem justificando que eu sou pensionado. Então, não tem como a imigração se errar. Eu tenho que comprovar que eu sou pensionado, incapacitado, para poder... E com a idade que você tem, com certeza, eu sou incapacitado. É, que, pô, eu sou um rapaz novo ainda, ele tem só 17 anos, 21. 21, 21, não vou enganar a idade não, né? Tem só 21 anos, pô, aí os caras olham para a minha cara. De bengala, é malandro, tá? Está querendo usufar alguma coisa, mas aí quando eles olham... E detalhe, eles ligaram no rádio para poder confirmar, mas, ah, não, isso aí está fechado já. Não, está tranquilo. Vai, libera, libera. Eu não sei se você falar isso não, mas eu imagino, né? Ele foi, chamou e depois botou no ouvido. Aí ele viu, confirmou. Não, está tranquilo, listo, listo. Aí depois a gente foi conversar, né? Outras coisas, mas técnico, eu apresentei, falei que eu era fuzileiro. Esse já não falou que nem o outro, não. Fuzileiro, naval e tal. Já brasileiro, fuzileiro, brasileiro. O outro já saiu, entendi um pouco de português. E aí, chegando no pratinho... Perfeito, olha aí, olha. Perfeito. Que veja esse vídeo aí e que esteja usando essa artimanha de... Nem ideia, né? Não, não, irmão. E outra coisa, vocês sabem, né? Polícia, eu falei com vocês. Gente, quer vir para o Panamá? O país é bom, o país tem oportunidade, o país abraça o imigrante que venha legal. Entendeu? Que tem intuito de somar. Não venha para... Eu sei que está ruim no Brasil, eu sei que está ruim em vários países, mas não vem na ilegalidade. Porque é bater aqui, vocês viram. Você não vai poder viver. Você vai ter que ficar dentro de casa, porque a polícia bate na rua. A polícia bate, que eu digo, batida de revisão, né? De fazer a... Você vê duas vezes... A dura. Pois é. Entendeu? Aonde parar, eles vão olhar para a tua cara. Aqui não tem para onde fugir. Brasileiro é distinguível. Lembra que eu falei com você da... Da Fabiana? A Fabiana passou. A Fabiana é uma outra brasileira que tem aqui. Você deve ter visto no vídeo da Família Trapo. E quando a Fabiana está... E aí, Verônica, sentado no... Ali no eixo, na frente do mercado. A Fabiana, que é brasileira, passou por um ano e não conheceu. E eu falei... É brasileira. É a Fabiana. Porque é completamente distinguível. Porque o Panamá, ele tem uma afeição muito idêntica a um do outro. Entendeu? Como se fosse chinês. Você está num país que é cheio de chinês, que eles têm uma afeição indígena. E brasileiro não tem essa afeição indígena. E aí, quando o policial aqui vê essa situação, vê uma pessoa que é diferente, ele vai parar. E ele vai pedir cédula, ele vai te investigar, a gente vai abrir bolsa. E se fizer isso, cooperem. Cooperem que eles estão trabalhando. E quando eles veem que você admira, parabeniza o trabalho deles, eles se sentem mais à vontade de defender vocês que virem pra cá. Entendeu? O objetivo único deles é justamente defender todos os cidadãos, os panameños e os estrangeiros que estão se naturalizando ou conseguindo a sua residência. Ou seja, que está legal no país. Exatamente. Beleza, pessoal? Então fica aí... Em lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. As pessoas às vezes ficam pensando, ah, eu vou para tal lugar e vou lá arriscar e ninguém dá a ter esse pensamento. Não, só que no Brasil tem. É, infelizmente. É verdade, falando nisso, é verdade que agora com esse problema da televisão, o Brasil como que abriu as portas? O Brasil nunca fechou as portas, a verdade é essa. O Entri-Sai-Lá é liberado para qualquer país do mundo. E o que é pior, agora tem um projeto que está para ser aprovado no Brasil, que se for aprovado, pessoas do Irã, Iraque, Arábia Saudita, de qualquer parte do mundo, da Líbia, de qualquer lugar muçulmano, qualquer tipo de denominação, qualquer tipo de criminoso, lá das Arábia, vai entrar no Brasil. Não precisa nem mostrar visto. Vai entrar como se fosse nacionalizado já. Só que um passaporte entra, já pode tirar a sede ou a tudo? Se botar lá, Irã, já entra. Como se fosse... E detalhe, se essa lei passar, essas pessoas que vêm de fora, por exemplo, do Talibã, lá do Estado Islâmico, essa pessoa pode vir no Brasil, se naturalizar tranquilamente, montar partido, se candidatar para a política... Caramba! É. Elaborar leis. É isso que é o problema que nós estamos no Brasil. Se essa lei passar e está na mesa do TEME, se o TEME for maluco a ponto de aprovar essa lei, um abraço para o Brasil. Acabou, o Brasil não vai mais... País, Brasil, não vai mais existir. Acabou a soberania dele, entendeu? E é por isso que eu estou aqui. Seu país de qualquer nacionalidade. É. Vai virar bunda lelê que negócio lá. Pessoal... Eu gostava. Ah, sim. Vou dar um... Qual era o apelido do santo? Qual era o apelido do santo? Ajeitou, né? Quando eu supar, velho. Porque eu não gostava. Nossa! Porque eu não gostava. Mas eu olhava e dizia, porra, porque meu avô, ele tomava isso, com, era um potinho de pingo de ouro, com uns amigos, né? Amendoim e a veidona. E a veidona, tá vendo? É, acho que foi daí que veio a ideia de pingo de ouro. E a veidona. E aí eu ficava olhando e dizia, porra, esse negócio desse azeite, não deve ser bom. Um dia eu comia, um bocaria, era horrível. Agora eu não posso viver sem ela. Depois dessa declaração de amor, nós nos despedimos aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Se inscreva no canal. É, claro, né? Isso aí já tem óbvio. Nos dois, hein, gente? O canal Família Trapo, se você veio pelo nosso, aqui é o cachorrinho passando aqui, eu despenetro na minha casa aqui, ó. Vai embora, cachorro. Se você veio pro nosso canal de primeiro, não conhece Família Trapo, tem que pôr. Canal Panamá, Brasileiro Família Trapo. Certa ali, cola do papai que você vai gostar. Tem que dar, eu não vou, tem que ir lá. Que negócio, mano. Essa história aí, eu... É com ele, hein, gente? Ai, meu Deus. Essa história aí eu tô por fora. Não vou nem contar, tô de raiva. É, essa história aí eu tô por fora. Eu também. Ele deve estar com o Paulo Vídeo até hoje, né? Acho que ninguém aceitou esse negócio. Se bem que agora com essa carinha de bundinha de neném aqui, eu não sei, né? Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí